Muito bem, Alex Santos e João Fernandes, estamos de volta aqui no programa Interação 98 da Rádio Santa Cruz FM, na manhã desta quinta-feira, todas as quintas aqui, com informações direto da MS Crede, nós estamos aqui com o Júnior, que vai trazer as informações para você aposentado, tem informações sobre o aumento, a margem do aumento salarial, tem informações também para você que recebe o BPC Loas e também representante legal, são muitos os serviços oferecidos aqui pela MS Crede, não é isso, Júnior, bom dia. Bom dia, Edmilson Silva, bom dia, Alex Santos e João Fernandes, todos os nossos ouvintes, rádio ouvintes aqui de Santa Cruz região, é um prazer novamente estar aqui para trazer muitas novidades aí para os nossos clientes. Muito bem, Júnior, a gente já começa esse bate-papo de hoje, desta quinta-feira, essa conversa, aqui direto da MS Crede, Júnior, falando sobre a margem do aumento salarial. A margem, Edmilson, está a todo vapor, os clientes, os aposentados, os pensionistas, eles estão aí aproveitando a oportunidade, nós temos aí, graças a Deus, um bom fluxo, eu acho que até na cidade também, muitos aposentados aproveitando essa oportunidade aí que o salário aumentou, né, o pagamento começa agora dia 25 e você, aposentado, já vai receber 92 reais de aumento no seu salário. Então, com esses 92, 32 reais é a margem, Edmilson. Desses 32, libera um valor aí de 1.300, 1.400 reais, para alguns até 1.500 e você recebe esse dinheiro para quitar aquelas contas e o seu salário permanece até mais, né, porque você ainda fica com 60 reais de aumento. Então, é um dinheiro extra, não vai lhe apertar, não vai diminuir o seu salário. Pelo contrário, Edmilson, vai lhe ajudar, né, vai ajudar os aposentados. Ô, Júnior, e com relação, você falou sobre os aposentados, né, os atuais e para os recém-aposentados, quais os novos valores? Para você que se aposentou agora, você que recebeu o seu benefício, seu aposento, sua pensão, hoje está liberando, Edmilson, 23 mil reais, né. Então, é um bom valor aí. Ah, me aposentei agora, com quanto tempo posso fazer? Espera 90 dias, contou 90 dias, você já pode vir e nós já podemos desbloquear o benefício se você já tem acesso a esse valor aí, para reformar uma casa, para fazer uma construção, né. Então, é um valor muito bom. Muito bem. E agora, Júnior, vai se dirigir para você que recebe o BPC Loas, aí eu aproveito e já fala com relação ao representante legal. Para o BPC Loas, você que é beneficiário do Loas, amparo ao idoso, benefício por deficiência, né, 87, você pode fazer um valor de até 19 mil, Edmilson, né, 19 mil. E você também que é representante legal, né, que é representante de algum beneficiário, às vezes é o filho, é algum parente, você também pode fazer esse empréstimo, que libera até 19 mil reais para o BPC Loas e representante legal. Então, aproveito a oportunidade. Muito bem. Júnior falou sobre a margem do aumento salarial, falou sobre os novos valores para os recém-aposentados, também trouxe informações para o BPC Loas e o representante legal. e também outros serviços são oferecidos aqui pela MS Credit, não é isso, Júnior? É verdade, Edmilson. Eu só até me lembrei agora que ontem houve a redução da taxa de juros, né, que estava em 1,80 e o governo reduziu para 1,76. Deu a melhorar. Já melhorou porque você paga menos juros, Edmilson, e recebe mais dinheiro. Reduziu a taxa de juros, libera mais dinheiro. Então, para você que é aposentado também, é muito bom porque vai liberar mais dinheiro. Nós temos vários serviços como o Crefaz, que é o crédito na conta de luz. Temos a antecipação do FGTS, você que trabalha de carteira assinada, tem saldo no FGTS, você pode antecipar. E também temos vários outros produtos aí. Governo, CIAP, é muita coisa, Edmilson. Você pode dar uma passadinha ou falar conosco no WhatsApp porque a gente tem o crédito e a solução financeira personalizada para você. E o endereço da MS Crédito é muito fácil, aqui na rua João Bianoro Bezerra, na rua da Caixa, bem próximo também aqui ao Atacalho de Santa Rita, no coração de Santa Cruz, né, Júnior? É, na rua principal de Santa Cruz, né, João Bianoro Bezerra. Venha nos fazer uma visita. Temos o Instagram, que é o ms.credito. Temos o WhatsApp, 996103815. Fale conosco, dê uma passadinha, aproveite a oportunidade, aproveite a queda da taxa de juros, aproveite também a mais do aumento porque é a hora de você pegar aquele crédito barato para lhe ajudar. Muito bem, obrigado, Júnior. Até a próxima. Até próxima, quinta-feira, se Deus quiser. Muito bem, quinta-feira, neste horário aqui, pela manhã, a gente está entrando no ar aqui no Interação 98, com mais informações para você, cliente da MS Crédito, Alex Santos.